5, 7, 7, 8 5, 8, 7, 2, 4, 9, 5, 8, 7, 2, 4, 9, 10 Olha o número totalmente diferente Agora esse tá certo, esse tá certo Esse tá certo Olha o número 072830 Oxi, que diabo é isso 7, 1, 24, 9 21, 20, 49 Vai Vai